Nesses tempos difíceis em que estamos enfrentando a pandemia da Covid-19, o dia de hoje que foi declarado o Dia Mundial de Concientização sobre a doença pacifoma se torna ainda mais especial. É preciso que todas as redes de apoio e centros de referências internacionais, nacionais e estaduais voltados para o cuidado dos pacientes com doença pacifoma, pensam em ações e medidas que possam ajudar na prevenção da Covid-19 nessas pessoas. Também é importante que as pessoas com doença pacifoma, por fazerem parte do grupo de risco, pensam em se cuidar melhor, respeitando todas as recomendações do Ministério da Saúde. Vale ressaltar a importância dos familiares nesse combate. Tendo em vista o meio de transmissão da doença, o uso de máscara pelas pessoas com doença pacifoma, pode ser útil e importante, mesmo dentro de casa, quando se trata principalmente de famílias numerosas que muitas vezes compartilham locais pequenos, fechados e com pouca ventilação, visto que pode haver membros dessa família infectados pelo vírus que não irão apresentar nenhum dos sintomas da Covid-19, facilitando assim a sua transmissão para o restante da família. Elas devem também evitar ao máximo compartilhar talheres, entre outros objetos, com o resto da família. Ao precisar ir ao hospital, além dos cuidados de higiene tradicionais, as pessoas com doença pacifoma devem evitar comer ou beber no ambiente hospitalar com muitas pessoas presentes no local, a não ser que não tenham realmente outra opção. Elas podem também evitar ao máximo passar a mão não higienizada no rosto e tocar a máscara. Essas pessoas podem também colocar uma segunda máscara em cima da primeira antes de entrar no hospital, a qual deverá ser automaticamente retirada com cuidado e descartada ao sair do hospital no lugar apropriado.